Com licença, foram aqui que pediram pra mim fazer um react E fala rapaziada, eu sou o Tis e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu quero reagir com vocês aos melhores momentos do jogo de ontem do Benfica vs o Dinamo de Zagreb Antes eu queria lembrar vocês que o primeiro link da descrição é do aplicativo do OneFootball Você quer receber todas as notícias do seu time favorito, você tem que baixar o OneFootball agora Você vai receber todas as notícias, vai conseguir acompanhar todos os jogos, ver as transferências Então baixa aí, pega o iOS e Android e é de graça, baixa o aplicativo aí Outra coisa também, eu vou estar reagindo ao vídeo pelo canal oficial do Benfica mesmo, do Clube Benfica Então a equipe aí do Benfica, por favor, deixa eu postar o vídeo, por favor, por favor Vocês podem tirar a monetização, mas deixa o vídeo no ar, por favor Vamos fazer o seguinte galera, todo mundo comenta aí, hashtag por favor Benfica pra deixar o vídeo no ar Eu não sei se eles vão ver o vídeo ou vão tentar alguma coisa, mas vocês entenderam Porque se der certo, eu faço das próximas fases também da Liga Europa aí que o Benfica for jogando, beleza? Então vamos lá, o primeiro jogo foi 1x0 pro Dinamo Que eu me surpreendi porque eu achei que esse jogo ia ser mais fácil pro Benfica, porém não foi Futebol é assim, não pode acreditar que tava fácil as coisas Mas foi 1x0 e o Benfica em casa ele tinha que reverter esse placar Ele meteu 3x0 no Dinamo, tudo no segundo tempo, porque o primeiro tempo não teve gol nenhum Se não me engano teve só um chute pro gol também, no primeiro tempo o Benfica não foi muito bem No segundo foi melhor e também fez gol na prorrogação, né? Porque eu acho que acabou o segundo tempo 1x0, se eu não me engano Então vamos ver aqui os melhores momentos, tá no canal do Benfica Eu vou deixar o link na descrição aí pra vocês verem o highlight lá no canal do Benfica E vamos lá então, vou deixar aqui no cantinho a tela, né? Gol! Tem uma musiquinha tocando, hein? Eu acho que não vai ter narrador Por favor Benfica, deixa o vídeo no ar, por favor Eu tô ligado que só saiu o gol no segundo tempo, hein? Nossa, que chute lindo A bola tá rolando até o outro, nossa Amarelinha, né? Ah, pegou na canela, amigo Só os passes de calcanhar O cara do Benfica roubou a bola, deu uma bica nele Eu sei que o primeiro gol foi do Jonas, né? Nossa, que gol bonito Pegou tipo 3 dedos na bola, né? Pegou meio raspando, ó Assistência do Pise Ah, o Jonas é foda Ele não pegou em cheio na bola, ó Porque ele queria pegar tipo De chapa, não de chapa, peito assim de pé, né? Pegou meio 3 dedos, mas foi certinho com o gol Ixi, olha a bobeira das águas, ó Opa, quase que o menino João Félix aproveita, hein? Gol daí? Caraca, mano Golaço Ó o Grimaldo Nossa, mãe O que o goleiro tava fazendo? Nossa, que golaço, velho Não, o goleirão dormiu Bom, galera Muito bom Caraca, velho Curti Os gols foram muito bonitos O primeiro gol foi uma jogada ali que Foi bonita Foi trabalhada, jogada, né? Com assistência do Pise E gol do Jonas O Jonas joga muito, mano Eu gosto do Jonas Queria o Jonas do Corinthians, hein? Bem fica Libera o Jonas Tô brincando Mas, mano Foi um gol bonito do Jonas ali Três dedos Que eu acho que foi um pouco cagado Porque eu acredito Quando você pega Quando a bola tá assim Eu acho que a galera quer pegar a bola no peito de pé, né? Aqui, ó Pá Pra dar aquele chute forte Eu acho que a bola passou um pouco do tempo E pegou três dedos Mas acabou indo certo O segundo gol foi um gol muito bonito também Na zaga ali Falhou do Dinamo A bola sobrou Eu não sei quem fez o segundo gol do Benfica Deixa eu ver se aparece aqui na descrição Ferrou Ferrou Fez o segundo gol Ferrou Fez o segundo gol De fora Bonito gol Mas o terceiro gol do Grimaldo Foi muito bonito, cara Passou por cima do goleiro De fora da área ainda Eu não sei o que o goleiro tava fazendo ali Mas foi um gol bonito também, cara Muito boa essa virada aí do Benfica Em cima do Dinamo Eu acreditei que ia ser mais fácil esse confronto Porque o Dinamo Querendo ou não O Dinamo não é um time massa O Dinamo desagrebe Não o Dinamo de Quer Mas ele não é nem um time massa O Benfica tem muito mais time que o Dinamo E o primeiro jogo lá Na casa do Dinamo Foi um a zero pro Dinamo Me surpreendeu Eu acreditei que pelo menos ia arrancar o empate ali O Benfica Mas não Foi um a zero pro Dinamo Então ele entrou nesse segundo jogo Tendo que ganhar de qualquer jeito No primeiro tempo o Benfica não foi muito bem Tanto que os gols só saíram no segundo tempo E na prorrogação Então tem que ficar um pouco esperto aí o Benfica E vamos ver as próximas fases aí da Liga Europa Se der pra me postar esse vídeo Obrigado Benfica Porque as imagens estão no canal deles Então acho que eles são donos das imagens Então por favor É por entretenimento Então é isso Então se vocês curtirem E der certo esse vídeo Eu trago das próximas Das próximas fases também Da Liga Europa Beleza? Até o próximo vídeo E não esquece de seguir no Instagram Tiago Léo Tico Que está na descrição Tchau